A música é companheira de muita gente nas atividades do dia a dia. Existem aquelas pessoas que acompanham assidualmente seus artistas favoritos, mas também há aqueles que ouvem apenas o que está fazendo sucesso na rádio. A verdade é que se você for parar para pensar, as músicas sempre fazem parte do nosso dia a dia, independente do momento em que vivemos. Ela é uma das formas de arte mais difundidas do mundo, tanto que existem famosos que uma hora ou outra tentaram se aventurar na carreira musical. Mas às vezes, quando os famosos já estão inseridos em outro meio artístico, é difícil colocá-los no meio musical. E tem vezes que é até melhor nem tentar. Então veja agora aqui no canal de Yogando alguns atores famosos que lançaram músicas e surpreenderam a todos, mas não pela qualidade das suas músicas. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, que é diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá. Número 1 Brie Larson, She Said Hoje em dia, Brie tem uma carreira de atriz consolidada e já ganhou até um Oscar. Mas depois de pequenos papéis como atriz infantil, ela embarcou em uma carreira musical. Ela chegou a lançar um álbum em 2005. Quando ela lançou seu álbum, ela tinha apenas 16 anos e a música She Said foi o single inicial. Mas comercialmente ela fez pouco sucesso. E Brie não gostou muito da indústria da música, quando suas músicas autorais eram descartadas por sua gravadora. Número 2 Macaulay Culkin, Pizza Gal Macaulay Culkin tinha uma banda chamada The Pizza Underdog. Eles eram basicamente uma paródia do Velvet Underground. O single Pizza Gal foi apenas uma das músicas bizarras que Macaulay Culkin lançou. A banda do Astro parodiou muitas músicas do Velvet Underground, com várias piadas baseadas em pizza. A música é uma paródia de Femme Fatale. Ela se aproxima da música original. Número 3 Naomi Campbell, Love and Tears Até mesmo a top model, Naomi Campbell, tentou uma carreira musical para sair do mundo da modelagem. Em 94, ela lançou um álbum chamado Baby Woman e o single desse álbum foi Love and Tears. Surpreendentemente, a música não é tão ruim, como se espera quando uma modelo vira uma cantora. Mas seu single provou que Naomi não tinha muita perspectiva para fazer música. O álbum foi recebido muito mal pelos críticos e não fez sucesso comercialmente. Número 4 Frank Muniz Esse ator fez um grande sucesso entre o público jovem e, com certeza, os adolescentes dos anos 2000 se lembram dele. Ele também teve uma breve passagem com sua banda indie pop Kingsfoyle, de 2012 a 2014. Ele fez parte do single What You Mother Talk You. Essa não foi a primeira banda que o ator participou. Ele também tocou no grupo You Hang Up. A música do ator é bastante indie pop, mas ele deixou a banda em 2014 por conflitos de agendamento com as suas filmagens. Número 5 Steven Seagal My God O mestre de artes marciais e também ator mergulhou no mundo da música. Em 2004, ele lançou seu álbum Songs from the Crystal Cave e dele veio o single My God. Seagal é um guitarrista relativamente talentoso e ele provou que quando você é famoso e tem dinheiro, é possível fazer qualquer coisa, inclusive música. Ele tenta ser irônico em suas letras, mas elas não vão para o lado ridículo. Número 6 Clint Eastwood Bar Room Buddies Mary Hargast e Clint Eastwood gravaram a música para o filme de 80 Bronco Billy e essa música foi lançada como um single no mesmo ano e foi incrivelmente bem sucedida no mundo da música country. Mary Hargast é uma lenda da música country e carregava a dupla enquanto Eastwood tentava cantar, mas em sua maioria ele falhava totalmente com sua voz. Número 7 Val Kilman Frontier Justice O ator fez preparações musicais para fazer papéis em filmes e por isso ele decidiu dar um passo a mais e lançar o álbum Val Kilman Sessions with Mick em 2007. O single Frontier Justice conta a história de um protagonista que deu tiros num amante da sua amada. A música é bem produzida e Kilman tem uma voz até decente, mas nada que fizesse o ator crescer como cantor. Então é isso galera, o que vocês acham desses atores que tentaram e tentaram serem cantores, mas não deram certo? Me diz aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti